Olá, gente! Pode chegar pra cá porque hoje nós vamos falar de coisas especiais. Pra você que trabalha o ano inteiro, tá cansado, tá na hora de relaxar, tirar aquelas férias especiais e o lugar ideal pra você comprar o seu pacote com os melhores preços é na Equatorial Agência de Viagens e Turismo. Por aqui você viaja pras principais capitais do Brasil, de capital pra capital, com saída de Porto Velho a partir de R$ 359,00. Bom, né? E olha só, ofertas exclusivas pra Argentina, Chile, Colômbia e outros países. Escolha o seu destino internacional e faça a viagem dos sonhos. Com a Equatorial você pode, porque os pacotes de viagens tem preços que cabem no seu bolso e você pode parcelar em até 10 vezes. Eu disse em até 10 vezes. Pacote pra Recife, pra Porto de Galinhas, que é uma excelente opção e um dos locais desejados por turistas do mundo todo. Você vai desfrutar deste paraíso durante 5 dias por apenas, sabe quanto? R$ 1.299,00. Gostou? R$ 1.299,00. E você ainda pode parcelar este valor em até 10 vezes. Preços especiais é da Equatorial. E aqui você também faz o seu visto americano. Visite a Equatorial, confira. Ligue também no telefone 3423 3030. A sua agência de viagens Equatorial disponibiliza 3 endereços pra melhor te atender. Na Marechal Rondon, no centro, na Vila Jotão, rua Martins Costa. E em Ouro Preto do Oeste, na rua Ananere. Agora, viajar você já sabe, né? Viajar com toda paciência, toda tranquilidade e conforto é com a Equatorial. Vem!